Uma casa deve ser projetada para oferecer conforto aos moradores em todos os ambientes. Mas além disso, tudo deve ser pensado para garantir a segurança da família, principalmente de idosos e crianças. Para os pequenos, os cuidados com instalações elétricas, degraus e outras situações que podem representar riscos são essenciais para evitar acidentes domésticos, ainda mais comuns durante o período de férias escolares. Durante o período de férias, os acidentes com as crianças aumentam. Segundo o médico pediatra, eles podem e devem ser evitados. E são uma questão de saúde pública. As pessoas têm uma ideia de que acidente é uma coisa que acontece pelo destino, que a gente não tem o que fazer, que o anjo da guarda toma conta. Isso, modernamente, são conceitos bem ultrapassados. Acidente é um problema de saúde pública sério. Se a gente comparar a quantidade de perda de anos de vida dos acidentes com câncer, com as doenças cardiovascular, infarto, AVC, se perde muito mais anos de vida, se fica muito mais incapacitado, problemas de locomoção, problemas neurológicos de acidente, cegueira, surdez, muita incapacitação por causa dos acidentes. A palavra acidente tem que ser revista. A palavra, atualmente, o termo que a gente usa em medicina é injúrias, lesões, traumas não intencionais. Mas que existe uma causa. Sempre existe uma energia que vai provocar o malefício. Essa energia pode ser de velocidade, as pancadas, os traumas, as quedas. Pode ser energia química. Aquele remédio, aquele produto químico que a mãe não guardou no lugar adequado torna-o acessível à criança, que é um ser curioso por natureza, manipular, ingerir. O berço encostado numa tomada e deixa um grampo ali perto. Criança é um ser curioso, aumenta a chance. A energia, a irradiação fica no sol há muito tempo e outras coisas. Então, sempre tem uma energia que vai provocar a lesão e sempre dá para prevenir, se antecipar e evitar o problema. Cada fase é um risco, por isso os pais e responsáveis devem ficar atentos. A cozinha é o local com maior índice de acidentes com crianças. Por que cozinha? Porque lá tem produtos químicos e tem fogo, e tem fogo, e tem fogão. Então, uma mãe distraída que bota uma toalha grande numa mesa, em cima da toalha um leite fervendo, se a criança puxa, cai tudo em cima da criança. Se a panela está com o cabo virado para fora, nas primeiras chamas do fogão, uma criança mais alta vai encostar e vai cair tudo em cima dela. Não tem jeito, acidentes acontecem. Aquele produto químico, aquela soda cálcio que está ali no armário, não está protegida, a criança vai mexer, parece coco aquilo, a criança vai pôr na boca. De quatro a cinco meses, a criança começa a rolar. Então, você deixa a criança na cama e vai pegar alguma coisa, ela rola. Você não sabe o momento que ela vai começar a rolar. Rola e cai. Por volta de nove, dez meses, tem uma fase de desenvolvimento que é pinça. A criança consegue pegar com o polegar e com o indicador. Ela pega coisas pequenas e coloca tudo na boca, porque a boca é uma área de prazer. A chance de engasgo, se tiver coisas, objetos pequenos e tal. E por volta de um ano, a criança começa a andar. Então, uma criança que tem uma limitação de espaço, de repente, a casa dela, o quintal todo, é um espaço para ela ser explorada. E ela é insegura ainda. Então, os acidentes de queda de tombos acontecem muito. O que caracteriza uma criança pré-escolar é a mobilidade e a curiosidade. Então, essas pessoinhas, elas são muito curiosas. Então, se tem um cachorro, ela vai lá botar a mão na boca do cachorro. Às vezes, o cachorro está comendo naquele momento. Pronto, olha o acidente acontecendo. Se tem um vaso sanitário aberto, um balde com água, a criança pequenininha vai lá e vai tentar pegar o que está lá no fundo do vaso. E ela pode emborcar e se afogar. Então, as crianças correm, não vê o degrau. Escada é um negócio muito importante também, que dá muito acidente também. A criança escolar, esse já tem uma autonomia, já fica mais longe, já brinca com os companheiros, mas eles são muito competitivos. E eles disputam muito, e eles têm muita energia de movimento neles. Eles correm com velocidade alta. Tromba com a parede, tromba com a trave. Então, eles se machucam demais também. Demais também. E os adolescentes, a gente já tem um grau de autonomia muito importante. E ele tem o grupo como modelo. Se o grupo não for saudável, atenção. E o adolescente tem alguns ampliadores de possibilidades de acidentes. O maior ampliador, certamente, é o álcool. Descaradamente, o álcool. O álcool dá uma onipotência. O adolescente ainda, ele não está maduro, vai amadurecer por volta de 21 anos, quando ele vai conseguir controlar os seus impulsos, não ir na onda do grupo. Então, o adolescente, ao com mais velocidade, então mais moto, mais carro, é aumento de probabilidade de acidentes gravíssimos, gravíssimos. A dica do especialista é prepare o ambiente para evitar acidentes. Pesquise, faça uso das informações para deixar o ambiente seguro. Hoje, informação existe. Hoje, informação existe. Todo mundo tem acesso à internet. Então, se você tem criança na idade de lactente, pré-escolar, escolar, dá um cliquezinho lá, que tem muita informação. As informações estão disponíveis. Agora, tem que ter maturidade, tranquilidade, amor para colocar isso em prática. Tem que fazer um esforçozinho. Tem que preparar a casa para as crianças. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as quedas e queimaduras representam a maioria dos casos de acidentes domésticos com crianças. O risco é mais elevado para crianças em idade pré-escolar de 2 a 5 anos, que costumam sofrer traumas e lesões com maior frequência. Tchau, tchau. 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 Tchau.